A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos dar uma coloreca. Vamos dar uma coloreca. Eu sou o salário Um salário que ela envoyou uma coloreca 500 milстрой por 30 mil sociais. o 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 bensão estamos colocando com bem aqui aqui temos aqui temos aqui temos aqui temos aqui temos aqui E aí com água então, o dêê-essa, eu estou fazendo parte dos tantos deいてmos, então eu vou dar isso aqui, então no o такую coisa, eu vou dar isso aqui nós vamos dar isso aqui no chocolate, agora nós estamos fazendo ovo aqui, então no chocolate, nós vamos dar isso aqui, então essa vamos mirar, o a 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